Eu adoro, porque ele adoro, mas ele é uma forma superior do que ele não é, eu moro por ele, é, eu moro por ele, mas qualquer ideia é eu moro de amor, meu Deus, meu Deus, eu vou assistir muitos vídeos, é, citando o Theodor Ruslan, ele vai ser desligado, aquele discurso que faz a minha página, o seu livro, o Lili Bororó, atenção, o meu editorial vai ser um escudo no Levandowski, o ministro Ricardo Levandowski, e é detestado.